Olá, você quer usar a internet externa e compartilhar a internet com o seu vizinho que já tem um roteador e você quer rachar a conta de dados com ele aí, segue uma solução exclusiva SergTech, tá? Nossa engenharia aqui bolou aqui um novo produto em parceria com o nosso fornecedor aqui, Aquário, né? E criamos um produto exclusivo aqui, olha que legal a solução. Você conecta uma antena externa, apontando para o roteador do seu vizinho, né? Do condomínio, do prédio, do seu escritório, ou mesmo a sua própria casa mesmo, né? E você conecta um cabo no seu computador e você consegue usar o Wi-Fi, tá? Segue aqui a disposição aqui, olha, do produto, olha. É uma antena aqui externa, né? Pode ser interna também se desejar, né? Vem um kit de fixação na parede, olha. E ela vira uma ponta Wi-Fi de alta capacidade, né? Até 300 megabits, eu tenho a versão de 600 megabits E um cabo de 6 metros aqui, você conectando com o seu computador E você consegue gerar, acessar o Wi-Fi, né? Um roteador, um modem aí, tá bom, gente? Um modem Wi-Fi Conexão até 300 megabits, uma ótima solução Nós vendemos muito pra escritórios grandes, pra hospitais, né? Clínicas que utilizam, né? Assim, às vezes você quer ter uma rede Wi-Fi, não precisa ficar passando o cabo, né? Você conecta uma ponta dessa em cada computador e você tem um acesso ao Wi-Fi É bem mais prático, manutenção, troca de disposição de sala, layout, né? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade em parceria com o nosso fornecedor aqui Aquário, né? Empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, gente? Muito obrigado aí, um abraço, espero ter ajudado aí, esclarecido aí Qualquer coisa aí, faça suas perguntas aí Ou geraremos novos vídeos aí pra esclarecer melhor, tá bom? Mas aqui, pode ficar no tempo, pegar chuva, pegar sol, ó Produto de alta qualidade Um preço bem acessível Conexão de 300 megabits 3 dB de ganho, né? Da antena O conjunto inteiro dá em torno de 6 a 9 dBs de ganho Tá bom, gente? Um abraço a todos aí Curta nosso canal Se inscreva aí Sempre novidades e soluções à disposição de vocês aí Um abraço Tchau, tchau Até a próxima aí Tchau, tchau 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 Tchau